E o governo do estado trabalhou rápido para restaurar o conforto e trazer a tranquilidade para os moradores do Vale do Mucuri, atingidos pelo temporal e a chuva de granizo. O repórter Miguel Brás tem os detalhes de uma ajuda que é realizada para a população. Boa noite para você, Miguel. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco por esta edição. O governo de Minas instalou um comitê de crise na sede da Defesa Civil em Teófilo Ottoni. A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil também envia à cidade de Teófilo Ottoni uma ajuda humanitária. O que é essa ajuda? São doações como telhas, lonas, cestas básicas e também produtos de higiene. E claro, a gente tem a participação de uma representante da Defesa Civil conosco no MG Record. A gente vai chamar a Mariane Malagoli para participar conosco. Vamos acompanhar. Estamos em Belo Horizonte, no depósito central da Defesa Civil Estadual, preparando a carga de material que será enviada ao Nordeste de Minas para apoiar os municípios que foram atingidos pelas chuvas no dia 21, inclusive chuvas de granizo. O material está sendo preparado e será enviado ainda hoje para apoiar esses municípios. Pois é, Saulo, como a gente viu na reportagem anterior do querido Fantoni Peço, que a cidade foi atingida por um temporal ontem à noite. Olha só, de acordo com o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, Teófilo Ottoni e Serra dos Aimorés, também no Vale do Mucuri, entraram para a lista de cidades mineiras que mais registraram volume de chuvas nas últimas 24 horas. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel Brás, por enquanto.